A CIDADE NO BRASIL Se você colocou na minha conta de 16, não Não sei por que Eu e a Fri, e filha, e eu, e eu, que tá indo subir aqui no Empire State, pra quem não não sei se funciona muito assim não, né? Eu e a Fri, e eu, que tá indo subir aqui no Brasil. O que é isso? 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 Eu tenho uma olhada, você sente? O que é isso? 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 Você quer tirar foto? Não, eu só vou filmar porque ela também não consegue chegar lá porque ela não consegue chegar lá porque ela não tem tudo isso. O que é isso? 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 Obrigado.